A caçamba já tá posicionada. Já tá na posição aqui pra descarregar. Descarregando uma areia fina. Pode olhar. Deixa eu olhar aqui pra vocês aqui. Passei lá na polícia lá, rapaz. Tava caindo tipo uma laminha. Quando o caminhão, cada vez que corria mais poeira fazia. Aí botei uns papel. Uns papel, uns panos aí. Coloquei aqui, ó. Aí, tá vendo? Tava tipo caindo lama. Isso vinha fazendo uma poeira na rua e eu vinha com medo da polícia me pegar aí. Porque dá moto. Eu vou abrir aqui a tampa aqui. Vou descarregar agora. Pronto. Calma aí que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Tô tirando as travas da... Da caçamba, ó. Trava de segurança. Entendeu? Pronto. Tirei. Tá só aqui na... Tá vendo? Já tá aberta a tampa aqui, ó. Vamos lá. Agora eu vou acionar a caçamba ali. Vou acionar ali pra levantar. Vou acionar a tomada de força aqui. Ó. Pronto. A caçamba tá levantando já. Tá. Dei muito molhada pra areia. Aí. Aí chega bem... A lama. Tô fazendo lama aí na rua aí. caindo uma lama aí na rua, poeira mesmo. Aí, ó. Vem muito molhada mesmo. Muito, muito mesmo. Vinha fazendo era lama aí na rua. Cai uma lama aí na rua, poeira mesmo. Olha lá. E ela vai agarrar muito essa areia aí. Ela vai descer bem devagarzinho. Tem que ter maior cuidado aí. Muito cuidado mesmo aí nessas horas aí. O caminhão já tá alinhado pra não vir tombar, né? A areia fina é foda. Olha aí. Tá levantado quase tudo já, ó. Levantou quase tudo. Ainda pra agarrar, ó. Nossa, aí. Deixa eu ir lá agora. Olha lá. Tem que ser bem devagarzinho puxando agora. Puxar bem devagarzinho. Olha o pistão aí. Olha lá. Olha lá no retroviso aí. Olha aí. Como é que eu percebo que ela tá caindo na areia lá, ó? A gente vai puxando, ó. Pode olhar lá bem na traseira da caçamba. A areia caindo, ó. E ela tá levantada, ó. Tem que ser devagarzinho mesmo. A areia tá... Tá muito molhada. Olha aí. Desceu, ó lá. Pode olhar que tá caindo. No retroviso lá. A areia caindo lá no traseiro da vela. Olha lá. Puxando, puxando. Eu vou puxar até uma hora que não vai cair mais nada. Não caiu mais nada. Agora eu vou puxar e bater a tampa. Vou descer a caçamba agora. Puxando. 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 Nossa. Muito ruim gravar, é... Descarregar. Gravar sozinho, né? Deixa eu olhar aqui. Ficou muito agarrado. Olha lá. Ainda ficou um pouco agarrado lá. Aí dentro da caçamba aí. Olha como é que é as correntes, tampa e tudo, olha aí, veio muito molhado, tá vendo? Olha como que tá caindo água aí, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, olha aí, ficou uma salsichona, compridona, falou aí pessoal, é isso aí.